Fala galera, beleza? Vídeo diretamente para vocês da próxima rodada, a rodada inicial do Campeonato Brasileiro Série A. Vai ser um vídeo bem rapidinho para ficar bastante dinâmico aqui e poder comentar com vocês sobre os jogos, os valores, aquilo que eu acho para a primeira rodada, beleza? Beleza? Fluminense Santos, Fluminense menos 0,50, eu acho que o Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo, só que menos 0,50 pagando 1,83, eu não acho tão bom assim ainda, eu acho que a gente pode esperar para a gente conseguir um deslocamento para uma odd maior ou uma linha mais confortável para a gente aí. Atlético Goianiense Flamengo, jogo muito difícil, Flamengo vive uma crise muito grande nos bastidores, diz aí de jogador querendo derrubar treinador, enfim, não jogou bem mesmo, vencendo no meio de semana pela Libertadores. O Atlético Goianiense sim, vem fazendo bons jogos, mas não é o suficiente para mim acreditar em nenhum dos dois lados, jogo que eu vou ficar fora nessa primeira rodada. Palmeiras e Ceará, para mim o Palmeiras ganham o jogo, Palmeiras e Ceará e Atlético Mineiro e Inter tem cenários muito parecidos, time da casa muito superior, linha ok, a odd poderia ser um pouco maior, para mim seria uma surpresa se tanto o Palmeiras como o Atlético Mineiro não ganharem os seus jogos de estreia, ainda que seja uma estreia etc, são muito melhores, o Inter não vive um bom momento, o Ceará é uma equipe ok, mas o Palmeiras é muito superior, vindo de uma goleada na Libertadores em geral. Vejo valor nas duas linhas aí. Curitiba e Goiás, justo, nada a se fazer, jogo difícil de prognosticar, o Botafogo pega o Corinthians que está muito questionado, os jogadores estão sendo ameaçados de morte, Gil, Cássio, uma loucura, lá no Parque São Jorge, eu acho que não tem valor ainda, mas o ambas marcam me chama atenção nesse jogo, então ficar esperto aí, o Corinthians é um time que hoje sofre mais gols do que o natural e é muito provável que consiga fazer pelo menos um gol. Fortaleza recebe o Cuiabá, acho que Fortaleza é favorito, deve até ganhar o duelo, mas a linha está bem posicionada no menos L85, eu não faria nenhuma entrada agora. Depois, Havaí recebe o América Mineiro, linha justa, DNB, o Havaí que para mim é uma das equipes mais prováveis a serem rebaixadas, vai sofrer bastante contra o América, mesmo que seja em casa, mas ainda assim é jogo para DNB mesmo. O São Paulo recebe o cap, jogo para mim para over, ou ambas marcam, não vejo valor aí no São Paulo, menos 0,75, apesar de ter melhorado, não confiaria o suficiente para essa aposta. E por último, Juventude e Bragantino, jogo que o Juventude vai ter muita dificuldade, dado a organização tática do Bragantino, que não vive um momento belíssimo, mas é um time bastante taticamente ajustado. Beleza? Vídeo VaptVupt, me diz se você gosta dos vídeos neste formato aqui para análise de rodada, estou testando os formatos, beleza? Gostou do vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri